Queridos viajantes, aonde a gente está, chegamos na Polônia. E hoje vai ser a primeira vez que eu estou andando aqui na Siraj, literalmente de dia, porque ontem à noite, quando eu cheguei, eu fui dar uma voltinha para poder reconhecer o lugar, mas agora, durante o dia, eu vou viajar aqui e levar vocês comigo. Então, roda a vinheta, porque a gente vai juntos aqui na Cracóvia. A gente está indo agora para a Praça do Mercado Central, que é a maior praça medieval da Europa. Ali a gente vai poder ver muita coisa, essa cidade é muito preservada e eu estou encantada. É um lugar que eu não esperava nada e que, literalmente, está entregando tudo. Eu vou mostrar tudo para vocês. Vou falar para vocês as primeiras impressões que eu tive aqui da Cracóvia desde que eu cheguei. Cheguei ontem à noite aqui. Desde então, mesmo sendo uma língua totalmente diferente, a palavra que eu aprendi é dímpia, que é obrigada. E tentaram me ensinar muito, obrigada, e cheers, né? E saúde, mas também não consegui entender ainda, não. Eu vou aprender. Me deem esses cinco dias que eu vou ficar aqui, que ao menos essas três palavras, com toda certeza, eu vou aprender. E o que eu percebi? O pessoal aqui é muito, muito, muito receptivo. Ao menos foram muito receptivos comigo. As pessoas foram muito gentis. É um público que tem uma fisionomia diferente do que eu estava achando que teria, mas aí também é uma ignorância cultural minha. Aqui, eles têm uma super educação. Então, se a gente pisiona a faixa, os carros param. Eu vi poucos faróis de pedestre. Nem sei se tem aqui ou não. E o que eu sei é que a gente está chegando na Praça Central, que é uma praça medieval super conservada. Essa parte aqui que a gente vai entrar agora se chama Cidade Velha. Aqui tem mais ou menos uns 1.500 metros por 800 metros, aonde quase cada edifício é um monumento histórico. E vocês vão ver aqui, por essa rua principalmente, que é uma das mais largas e que nos leva até a Praça Central, que é a praça mais antiga, considerada a praça medieval mais antiga aqui da Europa. Vocês vão ver que os edifícios aqui, eles são absurdamente preservados, como se fosse quase um monumento histórico. Aqui estão localizados várias centenas de dezenas de museus e de cafés, e tem para todos os gostos. Eles têm os passeios turísticos, eles têm comida, além de galerias e teatros e baladas de noite. Ontem à noite aqui tinham várias baladas acontecendo. Vamos ver se eu venho aqui ainda de noite em algum momento para poder filmar isso para a gente. Lá na frente, aonde a gente está indo, é a praça considerada a praça medieval mais antiga que tem aqui na Europa. E aqui, gente, não se iludam, porque olhando assim parece que é uma cidade super pequena e etc., mas não é não. A hora que a gente chegar ali na Praça Central, vocês vão ver o tanto que é enorme. Ontem à noite, quando eu dei uma passeadinha aqui, eu vi algumas carrocerias com cavalos e etc. Agora eu não sei se vai ter, eu não sei como é durante o dia, mas o que eu vi ontem é que tem uma feira aqui. Essa feira, ela acontece, parece que há mais de 200 anos. Thank you. Até esqueci de falar a minha palavra aqui em polonês, que é obrigado. Olha que diferente essas lojinhas. E aí nessas entradas, assim, ó, sempre tem algum restaurante ou alguma coisa mesmo que acontece lá dentro, onde ninguém vê. Eu não sei falar, né, o nome das coisas, mas são lugares onde tem as danças polonesas, onde à noite, principalmente à noite, ontem eu vi de noite, rolam várias luzes. Esse lugar aqui que a gente está chegando é bem no meio da Praça Central. Beleza, pessoas, chegamos. Essa aqui é a maior praça medieval da Europa. Ela tem aproximadamente 200 por 200 metros quadrados. E aqui tem todos os pontos mais importantes. Eu estou com um livrinho aqui para ajudar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A praça, ela é vista assim, ó, de cima. E agora eu vou virar a câmera e vou mostrar aqui os cantinhos, ao menos o que está escrito aqui no livro. Não é um livro em português, é um livro em espanhol que eu consegui. Mas eu vou mostrar para vocês o que está escrito aqui para a gente poder dar umas risadas e conhecer aqui a cidade. Eu gostei daqui que aqui tem uma loja de panos, que diz que é uma loja de tapetes, sabe aqueles tapetes desenhados? Diz que isso já existe há milhares de anos. Eu quero ver se eu consigo entrar ali e achar isso. Aqui atrás, ó, parece que essa é uma igreja que de hora em hora toca um sino aqui super diferente, onde todo mundo pode ver. Parece que tem também ali, ó, eu vou mostrar aqui, ó, vai aparecer atrás de mim. Tem uma torre ali única que está aparecendo. Essa torre também é um patrimônio da Unesco. A priori, o que eu vou fazer agora é entrar com vocês na igreja para a gente conhecer um pouquinho ali de dentro. E depois a gente vai caminhar mais um pouquinho aqui no centro da cidade. Eu não sei se vocês repararam, aqui foi onde menos eu vi brasileiros até agora. Eu conheço um amigo meu que já veio para cá, eu peguei algumas dicas com ele, mas não tenho escutado português aqui. Vamos ver se até o final dessa viagem a gente vê algum brasileiro. Será? Olha o tamanho dessa igreja. Olha aí. Aqui não está dando para entrar. Vamos ver onde a gente entra aqui, ó. A cultura polaca com relação ao catolicismo, ela é muito forte. A gente vê direto, assim, passando aqui pela Rua Freiras. E agora eu estou vindo aqui pelo lado de fora, ó, e parece que ali também é uma igrejinha. Eu quero entrar para olhar e depois descobrir onde ficam os tapetes e dar uma olhada na feirinha que tem nesse mercado central. E agora eu estou vindo aqui. Vocês viram que igreja linda? Estou falando, gente, a Polônia é um lugar que eu não esperava nada. Eu achei que ia ser um... Eu não sei, eu pensei que ia ser muito triste, que ia ser muito pequeno. E esse lugar, ele está me entregando tudo, do tipo da vontade de ficar aqui, sabe? É incrível isso. Nossa, e é lindo, é lindo, é que é lindo. É lindo de mexer o coração mesmo. É lindo de mexer, é lindo. E essa aqui é a Cracóvia. Nessa Praça Central, essa feirinha também é uma feirinha centenária. Mas ela eu vou deixar para vir e olhar as barraquinhas com vocês numa próxima vez. Eu sei que a Cracóvia é bem longe do Brasil, mas se você puder, caro viajante, coloque a Cracóvia dentro do teu circuito de viagens. Esse lugar aqui é extraordinário, ele não é tão barato quando eu pensei, mas também não é um dos países mais caros da Europa. Vale a pena a visita e eu tenho certeza que você vai encontrar uma cidade incrível, acolhedora, de braços abertos para te receber e proporcionar as melhores experiências. Se gostou, curte, deixa um like e obrigada por assistir.